E a coragem Não vai muito não Imagina que treta jogar bola Opa O gol fica aqui Quem desceu a bola lá Quem chuta a busca Acho que ia ser meio parado o jogo Ninguém ia querer chutar Gastou gol Gente vou ajudar todo mundo aí Para tirar foto Olha o cigarrinho